A soma de todos os medos de Israel Adesanya se materializou na noite de 12 de novembro de 2022. Vocês viram, no Madison Square Garden, meca dos esportes de combate, o nigeriano foi derrotado pela quarta vez pelo mesmo homem. Alex Pereira, então, o único que o nocauteou no kickboxing, agora também é o único que o nocauteou no MMA. Literalmente expulsou Adesanya do primeiro esporte, tomou o cinturão, a invencibilidade nos médios e o posto de número 2 peso por peso no segundo. É muito, muito difícil se recuperar desse tipo de trauma público, porque pra performar na melhor das suas habilidades, o lutador precisa estar com a cabeça limpa, o mais livre de emoções possível. Nesse nível, qualquer pequeno detalhe faz a diferença, e ódio, rancor, ressentimento, emoções comuns ao ser humano, nublam a visão do atleta, atrapalham na hora H. Mas aí eu te pergunto, como diabos o Adesanya vai olhar pro outro lado do octógono, enxergar o Poitain e tratá-lo como um adversário qualquer? É claro que não é simples, mas se algo pode ser feito, é tentar sair do estado emocional e se apegar à razão. Porque por mais que a derrota tenha sido dolorosa, a noite não foi só de mais notícias pro Adesanya. Pensando friamente, ele trocou em pé com o único duplo campeão da história do Glory por 15 minutos e tava levando a melhor por 2 rounds a 1, sendo que o brasileiro ainda balançou no final do primeiro. No quarto round, Izzy virou grappler e a estratégia funcionou muito bem. Travou a luta contra a grade, conseguiu a queda e fez ground and pound eficiente. Chegou a ter problemas, momentos ali de grande calor. Lembro bem que quando começou o quinto round, pensei, o Poitain não pode nem pensar em andar pra trás, porque senão o Adesanya vai atrás da queda de novo, vai botar pra baixo, vai amarrar e vai vencer. Então, racionalmente falando, dá sim pra se apegar em alguns pontos positivos pra tentar fazer diferente na próxima oportunidade. De novo, não somos seres 100% racionais, então o medo de ser nocauteado de novo fatalmente vai existir. Ainda assim, a equipe do Adesanya tem uma informação muito importante, que o plano B, a luta agarrada, funcionou muito bem durante alguns minutos. Há sim algumas explicações do lado do brasileiro pra isso. O Poitain tava com a mão machucada e praticamente não treinou luta agarrada nesse último campo. Sendo que uma queda do Adesanya, que não é do ramo, vai sempre te pegar mais de surpresa do que uma queda do Hansat Kimaev, por exemplo. Até porque contra o Adesanya é preciso se preocupar e muito com socos e chutes, então a guarda tem que estar lá em cima e em prontidão constante. Mas boa parte da explicação também passa por mérito do nigeriano, que hoje é faixa roxa de jiu-jitsu, mostrou ótimo controle no clinch, quedas e domínio de posição na riding position ali no solo, comparado com o Poitain. Graças a essas informações, acho que o quarto encontro entre eles pode ter uma configuração bem diferente, e a luta agarrada certamente estará mais presente nos próximos campos. Por exemplo, o Glover nem queria que ele tivesse aparecido pra lutar no UFC 281, porque o problema na mão não era simples. O Poitain só foi porque o adversário era o Adesanya. Só que a gente viu, por causa daquele quarto round e um pouco do terceiro, como essa ideia podia facilmente ter custado a vitória, porque o Adesanya tinha uma carta na manga. Sinceramente, se o Poitain não puder treinar clinch, defesa de queda e jiu-jitsu pro quarto encontro, mesmo sendo o Adesanya, é melhor pedir adiamento. Porque se a gente olha agora pro outro lado, o Izzy tá investindo cada vez mais pesado na luta agarrada. Domingo, por exemplo, ele postou no Instagram um treino de combinações, terminando sempre com quedas e controle no chão. A legenda era adapte e implemente. Na sequência, ele postou uma foto da luta no UFC 281, batendo no Poitain no chão, com a legenda, abre aspas, por favor, tenham paciência comigo. Nesse instante, lembro daquela icônica frase do Nate Diaz, quando o Conor McGregor Bambu, sem alternativa, entrou nas suas pernas. Então, você é um wrestler agora? Por tudo que nos mostrou até agora, Adesanya não é o tipo de cara que se importaria de fazer 25 minutos de submissão com o Poitain, se isso fosse lhe render o título. Então, é muito importante ficar de olho nesse campo. Qual é o wrestler que ele vai trazer? Qual é o lutador de jiu-jitsu pra reforçar esse plano B? Será que esse plano B pode virar o plano A? Ah, Renato, ele tá só jogando uma isca pro Poitain reforçar a luta agarrada, descuidar da trocação e ele capitalizar. Beleza, pode até ser. Mas o Adesanya sabe bem que o Poitain não vai descuidar da trocação e, contra ele, as pernas e a linha de cintura estarão sempre mais desprotegidas. Sem contar que se partir mais rápido pra luta agarrada diminui a quantidade de chutes na perna que minaram a sua movimentação. E ainda tem alguma chance de levar a melhor sobre um adversário mais velho com menos tempo de MMA num eventual concurso de fôlego. Tem outra. A essa altura do campeonato, o Poitain não tem muita alternativa. Precisa avançar no setor e investir campes na luta agarrada de uma forma ou de outra. Então, somando todos esses fatores, o trauma do Easy, mais o sucesso que ele teve na luta agarrada com a necessidade do Poitain investir no setor, Acho bem provável que no quarto encontro tenhamos o oposto daquele velho dizer que, quando dois craques da luta agarrada se encontram, acabamos servidos com uma luta madura de kickboxing. Porque, sinceramente, ficaria surpreso se a Adesanya entrasse pro tudo ou nada com a guarda alta pronto pra sair na porrada até alguém cair. Ele é inteligente o suficiente pra não rolar os dados pela quarta vez. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam que a quarta luta entre eles pode ter uma configuração completamente diferente, bem mais pesada na luta agarrada? Ou discordam, do meu ponto de vista, completamente, que é a natureza de um contra a natureza do outro? Eles vão sair na porrada e o Adesanya vai tentar vencer no que ele faz de melhor, de qualquer forma, o que é orgulho, égua, vaidade. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, pra não perder nenhuma resenha e deixem aquele like. É só clicar na mãozinha aqui de baixo pra ver se a gente recupera em algum momento o engajamento que o sexto round tinha antes de levar esses dois strats que derrubam todas as métricas do canal. Mas vamos seguir tentando, beleza? Não percam também a última resenha aqui do canal, em que eu falei sobre Hansa Kimaev, né? Tem uma história muito mal contada, porque ele tá dizendo uma coisa e todo mundo ao redor tá dizendo outra. Alguém tá mentindo nessa história e por que que isso pode afetar tanto a carreira do Lobo, pra entender, você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês por estarem com a gente de volta aqui no sexto round. Foi meu canal pessoal, agora estamos de volta no sexto round e daqui a pouco a programação não muda, né? Vai ter vídeo todo dia, até o último dia do ano, primeiro dia do ano, trabalho não para, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Beleza? Até amanhã.